Faz a noite de plantão, eu fiz essa Madrugada é solidão, fuma no morro, no alto do morrão Tive saudade dos irmãos, os que se foi, a melhor gestão Mas que saudade eu tenho do meu pai, mas tá guardado na mão do senhor Só em um dia que a Lili cantou, vai ser o dia mais feliz da minha vida Eu sei que eu erro muito, mas oro sempre antes de dormir Seu medo de cair é muito grande Mas o intuito eu tô tentando descobrir Você disputando pra chegar primeiro Me desculpa se eu fui até noite a te lerou Cê não voa porque tem medo da queda Debochado o negócio em favor de bicicleta Madrugada é solidão, fuma no morro, no alto do morrão Tive saudade dos irmãos, os que se foi, a melhor gestão Hoje eu tô madorando no mamar do carro E o menorzinho sonhado é que é uma dessa de pequeno Eu que falo mano, que é sem bom nem mal Mas de onde eu venho, o menorzinho quer ser igual zé pequeno Que no fundo ela sabe que eu adoro essa vida Eu não vou largar pra puta nenhuma Que desde novinho, nós bebe na fuma Que desde novinho, meto bala nas canas Que desde mulher que eu não ligo pra fama É que a gente tá falando, eu já era o famoso Mas de Deus abateu que morreu mais um crime Mas agora ficou a questão, mais um dia Madrugada é solidão, saudade dos meus cria no plantão Madrugada é solidão, fuma no um, no alto do morrão Que saudade dos irmãos, os que se foi, a melhor gestão Hoje eu tô voando, saudade do meu irmão Eu lembro que vocês acreditavam no meu sonho Hoje eu tô contando, as notas eu tô gastando Um artilheiro não pode ter medo de arriscar É que eles queriam parar, um menino sonhado Mas quem acredita sabe onde que vai chegar Dia de operação, meus cria tão na função Quem tá no comando hoje não pode falhar A primeira chuteira não te faz um bom jogador E onde eu venho, a gente sempre jogou de escala E ela falava que eu era tão bom Madrugada é solidão, fuma no um, no alto do morrão Que saudade dos irmãos, os que se foi, a melhor gestão Era o Washington É o Washington Pode ser só pena Era o Washington É o Washington Pode ser só pena É o Washington